Fala galera, bem-vindos ao canal Senimotos, com vocês o Cleodo Vamos resolver esse problema agora pessoal Dessa 2 ACs aqui O problema dessa moto pessoal, tá aqui no sensor híbrido Aqui é a unidade de sensores, tem um sensor TPS, EAT e o sensor MAP O problema tá no sensor TPS, tá mostrando pra vocês como testar esse sensor Pra testar o sensor TPS pessoal, vou colocar aqui um alfinete no fio amarelo Lembrando que tem um amarelo com lista vermelha, você não vai mexer nele Vou colocar um alfinetezinho aqui Tá aí O fio negativo aqui seria o verde com lista branca Mas não precisa conectar nele não Pode ir direto no motor, no aterramento do motor ou do chassi Vou conectar aqui Novamente Aqui pessoal, o multímetro na escala é de 20 volts, né Corrente contínua É 20 volts, DC A garra negativa do multímetro vai no motor E a positiva vai lá no alfinetezinho Aqui vou abrir a ignição Tá marcando aí 0.11 volts Quando girar o punho aqui pessoal Girar o acelerador tem que ir até no máximo 5 volts, né 4 pontos, alguma coisa Ó Não mudou nada aqui Isso confirma que o sensor híbrido, né O TPS tá estragado Tá aí galera, coloquei outro sensor híbrido Beleza Agora pessoal, vamos testar esse sensor Tá aí pessoal, a luzinha já apagou, né Da injeção Aqui já deu 0.49 volts Eu vou girar aqui o punho Vocês vão ver que vai aumentar a voltagem Tá aí, ó 4.30 Esse é o correto, ó Vai baixando 0.49, 0.50 Tá aí, ó O outro deu bem menos 0.11 Tá aí, ó 4.30 Até 5 volts Tá valendo Beleza Tá aí Tá aí, realmente o problema tava Nesse sensor mesmo aqui, né A única diferença é que esse aqui tem uma Proteção aqui Mais a mesma coisa Tá aí, ó Tá aí, galera Cerado Prontinho Se for o vídeo, um abraço do Cleudo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau